Sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa primeira mentoria semanal. E o tio... Ai, gente, desculpa. Olha, eu tô tão nervosa porque eu errei aqui que eu esqueci o título da aula. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira mentoria semanal, que será uma sequência de cinco mentorias semanais, começando hoje com o tema Como tratar todas as doenças intestinais, a constipação, a flatulência e as alergias pela alimentação. Então, hoje eu vou abordar várias estratégias para que vocês melhorem todos os sintomas de doenças intestinais. Então, ou algum desconforto intestinal, como eu já disse aqui, que seria o caso da constipação, do intestino preso, da flatulência e também dos gases, o excesso de gases, a flatulência, além da síndrome do intestino irritável, própria doença de Crohn, qualquer outra doença inflamatória intestinal será muito beneficiada com essas estratégias, com essas dicas que eu vou compartilhar aqui hoje com vocês. Então, eu também vou abordar sobre a dieta com baixo teor de FODMAPS, para quem tem a síndrome do intestino irritável e vou relacionar essas doenças intestinais com os outros problemas que podem estar relacionados à saúde intestinal, como o hipotiroidismo, a disbiose, o refluxo e a gastrite. Então, a aula de hoje promete, semana que vem, que seria a segunda mentoria semanal, eu vou falar sobre como termos mais qualidade de vida e como não ter a falta de energia, como melhorar a qualidade do sono, a disposição com uma dieta saudável e equilibrada nutricionalmente. Na terceira mentoria, então na terceira semana, eu vou falar como melhorar as taxas dos seus exames e surpreender os médicos, é isso mesmo, e tudo pela alimentação e nutrição, viu gente? Na quarta semana, vamos falar sobre como estabelecer uma rotina saudável para ter uma vida mais leve e, claro, otimizar o seu tempo na cozinha e vou colocar na prática, vou mostrar, vou dar dicas muito preciosas para como você colocar a alimentação saudável e ter uma rotina saudável no seu dia a dia de uma maneira fácil, tá? E na quinta semana, na última mentoria, mas não menos importante, a gente vai falar sobre o seu compromisso com a saúde, que ele comece em casa. Então, você precisa estar presente nessas cinco mentorias que estão abertas, mas só para os meus alunos que se inscreveram nas primeiras horas de matrículas abertas do curso online Personal Diet Chef, que tem essa possibilidade, essa oportunidade de participar ao vivo aqui na nossa sala de aula fechada e fazer perguntas para mim, para eu poder dar as orientações em relação a todos esses assuntos. Então, vamos começar a aula de hoje, que é sobre como tratar todas as doenças intestinais, incluindo a constipação, que é a prisão de ventre, intestino preso, a flatulência e as alergias pela alimentação. Eu sou suspeita, eu sou nutricionista, eu sou cozinheira, chefe de cozinha, então eu sempre vou puxar a sardinha para o meu lado, como a gente diz aqui, eu sempre vou dar muita ênfase, porque eu realmente acredito que é através da alimentação que nós tratamos todas as doenças que existem neste mundo. Então, é muito importante que vocês entendam que o nosso intestino, já que estamos falando de doenças intestinais, ele é responsável por diversas funções, não só a digestão, a absorção como a gente geralmente pensa, claro, é o mais óbvio de tudo, mas a função intestinal, ela tem a função digestória, ou seja, a função de digerir alimentos, ela tem a função absortiva, que é de absorver os nutrientes, tem uma função imune, isso mesmo, as células imunológicas, os nossos anticorpos são produzidos lá no intestino, tem a síntese de neurotransmissores lá no intestino também, então o nosso humor, o nosso sonho, nosso sono, a nossa saúde mental e emocional também está relacionada à nossa saúde intestinal. Além também de ter uma função de produção hormonal, olha como é importante ter saúde intestinal. Também é responsável pela destoxificação do organismo, então ele que vai excretar grande parte do que não é para ficar lá no nosso corpo, então essa função de destoxificação é também muito importante para a nossa saúde e de excreção propriamente dita, colocar para fora o que não presta. Então nós somos, não só o que nós comemos, como diz o ditado, mas nós somos o que nós comemos, digerimos, absorvemos, metabolizamos e excretamos. Então gente, é o seguinte, eu vou mostrar uma figurinha agora, uma ilustração, para vocês entenderem por que que muitas vezes o nosso funcionamento intestinal está prejudicado, tá? Então, olha, confiram essa figura aqui e vejam como é importante a gente pensar, né? Na nossa saúde intestinal e o que que leva realmente a termos um prejuízo, né? Os maus hábitos alimentares, propriamente dito, é que fazem com que a gente tenha um funcionamento alterado, tá? Desse intestino, né? Ou da nossa função gastrointestinal de modo geral. Então veja bem, a saúde gastrointestinal, ela depende de diversos fatores e é sobre isso que eu quero que vocês entendam agora. Então, para ter um funcionamento alterado, né, e isso é principalmente causado por maus hábitos alimentares, vocês podem ver nessa figura que a gente vai abordar vários pontos, tá? Essa é uma lâmina, né, do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, então é tudo baseado em artigo científico, é tudo comprovado, tá? Cientificamente. E aí, principalmente, então, né, vamos falar aqui o que que principalmente a gente tem como fatores que alteram o nosso funcionamento gastrointestinal. Excesso de gordura e excesso de proteína de origem animal, né? Que são as gorduras saturadas que eu tanto falo pra vocês. Gordura proveniente das carnes mais gordas, manteiga, leite e também das carnes, propriamente dita. E tudo que eu tô dizendo é excesso, tá? Não quer dizer que não é pra comer, só não pode ter excesso. Infelizmente, na dieta do brasileiro, existe um excesso de proteína e, consequentemente, de gordura de origem animal. O excesso de bebidas estimulantes também pode favorecer essa alteração intestinal. Então, excesso de café, excesso de refrigerante do tipo cola, né? Não posso falar marca aqui, mas vocês já sabem do que eu tô falando, é aquele refrigerante de cor preta, né? Energéticos. Então, excesso de bebidas estimulantes também pode alterar o funcionamento intestinal. Excesso de açúcar e carboidratos refinados. Sim, isso também favorece ao mau funcionamento intestinal. Então, excesso de doces, excesso de guloseimas, excesso de farinha de trigo refinada. Então, o pão branco, o macarrão, né? Excesso de líquidos nas refeições. Sim, isso também favorece ao mau funcionamento intestinal e eu já vou explicar por quê. Essa aula eu vou explicar tudinho pra vocês entenderem. Consumo de alérgenos alimentares, ou seja, alimentos que são potencialmente alergênicos, que podem provocar alergias, tá? Já vou falar deles também com mais detalhes. E também deficiência de fibras, cereais integrais, frutas e vegetais. Então, olha como a gente pode, pela alimentação, melhorar a nossa saúde intestinal. Excluindo o excesso de gordura e de proteína de origem animal. Não excluindo, tá? Diminuindo esse excesso. Excesso de bebidas com estimulantes, né? Com cafeína, então café principalmente e refrigerante. Açúcar e carboidratos refinados. Líquido nas refeições. Alimentos alergênicos, que eu já vou falar deles. E deficiência, ou seja, baixo consumo de fibras que são provenientes principalmente dos cereais integrais, legumes, frutas e verduras. Tá bom? Então, vamos entender o que é o nosso sistema gastrointestinal? Ele começa na nossa boca e termina no nosso ânus. Então, o nosso sistema gastrointestinal, ele inclui diversas partes do nosso corpo. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma, porque cada pedacinho desse sistema gastrointestinal é extremamente importante para que a gente tenha uma saúde intestinal. Então, vamos começar pela boca? Pouca mastigação e pouca salivação. Isso é o primeiro fator que pode contribuir para o aparecimento das doenças intestinais. Então, gente, mastigar é de extrema importância. Quando a gente mastiga, a gente tritura o alimento. E a gente também produz mais saliva. A saliva, por si própria, já tem enzimas digestivas. E quando a gente mastiga bem o alimento, a gente diminui ele em partículas bem pequenininhas. Isso vai facilitar muito a nossa digestão. Então, por favor, prestem atenção nisso. Mastigar 30 vezes o alimento e pelo menos gastar 20 minutos com nenhuma refeição. Então, sentou para almoçar, por exemplo, veja que horas são e depois conta para mim quanto tempo você demora para fazer uma refeição principal. Se é menos de 20 minutos, a gente precisa melhorar isso. Então, mastigação é extremamente importante. Porque também, além de tudo isso que eu falei, se a gente não mastiga bem, sabe o que vai acontecer? A gente vai ter necessidade de beber enquanto come. E aí, para empurrar o alimento, percebem? Então, se a gente não mastiga direito, coloca na boca, dá duas mastigadas e engole, não vai descer direito. O alimento vai estar grande, não vai ter saliva o suficiente, então você vai precisar beber para jogar aquele alimento de uma vez lá para dentro do estômago. E isso é muito ruim para o processo de digestão do alimento. O esôfago, que vem lá desde a boca até o estômago, é um caninho que liga a boca ao estômago, para quem mastiga pouco e come muito rápido, ele vai sofrer um reflexo do que deveria ter sido feito pelo estômago, pela boca. Então, quando você praticamente engole o alimento, não mastiga e não tem a salivação, você prejudica também o teu esôfago. Imagina uma comida descendo, meio que entalada no esôfago até o estômago. Isso também pode estar muito relacionado ao refluxo. Então, quem tem refluxo, pessoal, a mastigação pode ser a grande chave que vocês estão deixando passar, tá? Depois, lá no nosso estômago, passou pelo esôfago, chegou no estômago o alimento. O que que pode prejudicar a função do estômago, né? O processo de digestão lá no nosso estômago. E aí, eu falo diretamente com as pessoas que sofrem de gastrite, tá? Prestem atenção no que eu vou falar agora. Longos períodos de jejum. Então, longos períodos sem se alimentar, muitas horas. É mais do que seis, sete, oito horas sem se alimentar. Durante o dia, tá? Não tô falando durante a noite. Durante a noite, a gente tá dormindo. É outra história. Eu tô falando durante o dia. Ou, né, você fez ali o jejum intermitente que tá na moda, aí você ficou lá um período muito maior sem se alimentar. E aí, quando você vai se alimentar, você tá com tanta fome que você come um pratão de comida. E grandes volumes de comida também não são bons para o nosso estômago. Isso não vai ajudar a digestão lá no estômago, né? Porque daí você vai precisar produzir muito ácido clorídrico para conseguir quebrar aqueles alimentos que você não mastigou direito. E aí, isso pode, inclusive, favorecer ao aparecimento da gastrite. Porque a gastrite, em sua grande maioria, é o excesso de ácido clorídrico. Por isso que dá aquela azia, aquela dor no estômago, aquela queimação. Isso é excesso de ácido clorídrico, tá? Então, pedaços grandes de comida também atrapalham o estômago. Porque se você mastiga muito bem, aquele ácido clorídrico vai entrar em contato com essas partículas bem pequenininhas do alimento e vai ter uma facilidade de digerir o alimento. O que quebra as proteínas é o ácido clorídrico. Então, se você não quebrou direito na mastigação, o seu estômago vai ter muito mais trabalho para conseguir quebrar o que você não fez na boca, que foi a mastigação. E o excesso de líquidos durante a refeição também vai atrapalhar a ação desse ácido clorídrico lá no alimento. Porque você vai diluir todas aquelas enzimas, todo esse ácido clorídrico que é para digerir o alimento, que é para quebrar o alimento em moléculas menores, você vai diluir com água. Então, ele não vai ter a mesma efetividade do que se você não bebesse nada durante as refeições, tá bom? Então, essa diluição do ácido clorídrico, ela é extremamente prejudicial para a nossa digestão e, consequentemente, para a nossa saúde intestinal. Porque tudo que está no estômago vai para onde? Intestino. E se o alimento chega mal digerido lá no intestino, aí é que mora o problema. E eu já vou falar sobre isso já, já. O uso contínuo e prolongado de inibidores da bomba de prótons, que é uma classe de medicamentos conhecidos também como os prazóis, né? Omeprazol, pantoprazol, osomeprazol, gente, é o uso indiscriminado. Quando é necessário fazer o tratamento com esses medicamentos, quando o médico prescreve, precisa tomar. Mas não é para tomar por mais de seis meses, não pode. Porque senão vai ter efeitos colaterais muito sérios, que eu já já vou mostrar para vocês também, tá? Então, o que esses prazóis fazem, né? Os prazóis, os inibidores da bomba de prótons e os antiácidos, eles contribuem também para a nossa hipocloridria. Hipo é pouco e cloridria é ácido clorídrico no estômago. Então, a gente diminui a produção do ácido clorídrico no estômago, né? Desse ácido que vai ajudar na digestão. E aí, gente, é assim um perigo. Eu vou mostrar para vocês, está em inglês essa figura, mas eu vou mostrar para vocês uma figura também que é muito interessante, para vocês verem a quantidade de efeitos colaterais que tem esses inibidores da bomba de prótons. Só para vocês terem uma ideia. A gente vai ter problema aí com infecções lá no intestino, o super crescimento bacteriano, talvez aí um crescimento, uma infecção de clostridium difficile, que é uma bactéria extremamente nociva para a nossa saúde, deficiência de vitamina B12, osteoporose, pneumonia, doenças cardiovasculares, doenças gastrointestinais de modo geral, demência, e aí a gente pode incluir aqui o Alzheimer, né? Problemas do rim, pessoal. Olha quantos efeitos colaterais a gente tem quando a gente toma indiscriminadamente essa classe de alimentos, tá bom? Muito bem. Depois, então, e para quem tem, né? Já que estamos falando de gastrite, a gente precisa, claro, tratar através da alimentação, se for necessário tomar o remédio, tome, não mais além do que o médico prescreveu, mas a gente também pode lançar mão de, por exemplo, chás, né? Então, chá de espinheira santa seria o prazol de Deus, é aquele chazinho natural que vai ajudar também a diminuir essas dores, esses desconfortos gástricos, tá? O principal problema aqui para as doenças intestinais do uso indiscriminado desses medicamentos é a má digestão proteica, tá? Por quê? Quando a gente não tem ácido clorídrico no estômago, e é isso que os antiácidos, como o próprio Lame já diz, e também os prazóis da vida também fazem, é diminuir o ácido do estômago, a gente tem a má digestão proteica, porque o ácido clorídrico é responsável principalmente por digerir proteínas. E aí, quando chega a proteína mal digerida lá no intestino, é que é um problema. Então, vamos falar do intestino delgado para que daí vocês entendam por que que isso é um problema? No intestino delgado, que é aquela parte logo depois do estômago, para onde o alimento chega, logo depois que ele passa pelo estômago, é o maior local de absorção de nutrientes. Então, é de extrema importância esse local dentro do nosso sistema gastrointestinal, porque é lá que nós vamos absorver todos os nutrientes para o nosso corpo, porque o nosso corpo precisa para desempenhar todas as nossas funções fisiológicas, tá? Então, o funcionamento alterado do intestino delgado, ele pode se dar por vários motivos, tá? Dentre eles, a presença das macromoléculas, que é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Má mastigação, proteína que não foi bem digerida, né? Então, a má digestão, ela vai favorecer a um intestino que é hiperpermeável, tá? Então, um intestino que é hiperpermeável, e aí eu vou mostrar uma outra figura para vocês entenderem do que eu estou falando. Ó, vejam só. Vocês estão vendo que tem aqui, de um lado, é o intestino bonitinho, que todas as células estão aqui, uma juntinha da outra do lado esquerdo, né? Tá tudo bonitinho, uma coladinha na outra, as células aqui de defesa estão sendo produzidas, tudo normal. Quando existe uma hiperpermeabilidade intestinal, as células do intestino já não estão bonitinhas como as outras, e aí começa a abrir algumas certas fissuras, uns certos espaçamentos entre uma célula e outra. E o que começa a acontecer? Passar substâncias e macromoléculas que não deveriam para o nosso sangue, tá? Além disso, quando a gente não mastiga direito e a proteína chega lá no intestino, né, em moléculas maiores, a gente também pode favorecer ao crescimento bacteriano, que não seria das bactérias do bem, e sim das bactérias do mal, as proteobactérias, tá? Então, essas proteobactérias, elas vão fermentar excessivamente no intestino, vão causar os gases, então, pessoal que sofre de flatulência aí, né, excesso de gases, vejam direito como é que está a mastigação de vocês. Esses gases, muitas vezes, a grande maioria são mal cheirosos, então, quando você tem, se você tem aqueles gases bem mal cheirosos, é porque pode ser proteína mal digerida fermentando lá no seu intestino delgado, tá? E por que que são mal cheirosos? Olha como, não é por nada não, mas olha como chamam essas bactérias, essas, desculpa, essas substâncias que são resultantes dessa fermentação lá no intestino. É a putrecina e a cadaverina. Então, é cheiro de podre e cheiro de cadáver mesmo, tá? E é aí que começam as alergias, quando a gente abre a nossa barreira imunológica, quando a gente perde, né, a nossa tolerância imunológica. Porque vocês viram que depois que passa a substância por aquelas células que não estão mais juntinhas, ou seja, quando o intestino já está hiperpermeável, como se fosse uma peneira, que antes era uma peneira bem fininha, e aí ela começa a ficar mais frouxa, 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 e aí esse intestino começa a passar substâncias que não deveriam, macromoléculas, né? E aí o nosso sistema imunológico faz o quê? Opa, peraí que tem coisa aqui que não é pra passar. E aí, pessoal, que a gente abre as portas para as doenças autoimunes. Então, pessoal que tem alergias, hipotiroidismo ou a tireoidite de Hashimoto, que a grande maioria das pessoas que tem hipotiroidismo, né, a causa é a tireoidite de Hashimoto, pensem bem como era o seu intestino antes de você desenvolver essa doença, essas doenças, né, porque tem outras doenças autoimunes por aí. Muito bem. Outro problema que a gente pode observar no nosso intestino delgado é a hipersensibilidade da mucosa. Quando a gente tem uma alimentação que tem excesso de alimentos alérgenos, então aí eu posso listar principalmente o glúten, que é uma proteína bem grande, é uma macromolécula, e que ela sim é agressiva para a nossa mucosa intestinal, e ela pode favorecer, sim, a inflamação intestinal, além também da caseína, que é a proteína do leite. Então, aqui estamos falando de leite, derivados de leite, principalmente os derivados de leite que são mais frescos ou aqueles processados, né, os pasteurizados de modo geral. A gente está sinalizando ali para o nosso. E quando a gente tem o excesso desses alimentos, desde quando a gente é pequenininho, desde criança, né, a vida inteira, excesso de glúten, excesso de leite, derivados de leite, a gente também pode... E alimentos inflamatórios de modo geral, tá? Não estou aqui demonizando glúten, nem leite, nem derivados de leite, mas é fato. Caseína e glúten são proteínas grandes e que sim podem favorecer a inflamação intestinal. Mas açúcar também é tão inflamatório quanto, os corantes, os conservantes, os anti-umixtantes. Então, todos os aditivos químicos dos produtos ultraprocessados também podem ser considerados alimentos pró-inflamatórios, além do açúcar e dos carboidratos refinados, tá? Estava falando de alergias, né? As alergias também começam no intestino delgado. Sim, todas. Justamente por esse fato que eu acabei de explicar para vocês. Quando a gente tem uma alergia ou uma intolerância alimentar, qualquer uma que seja, ela pode ser secundária a um dano intestinal, a uma inflamação intestinal. Então, para você, por exemplo, a intolerância à lactose, você para de produzir a enzima lactase e aí aquela lactase, aquela lactose vai fermentar no seu intestino, vai causar muitas vezes diarreia ou em outras pessoas constipação, excesso de gases, cólicas intestinais, distensão abdominal. Então, assim, é muito importante. Vocês percebem como é importante a nossa saúde intestinal para a gente também diminuir os outros problemas, as outras doenças, tá? Então, assim, quando a gente também não tem esse equilíbrio da nossa microbiota intestinal, que são as bactérias do bem e as do mal, existe uma colônia de bactérias lá no nosso intestino. Antigamente, a gente chamava de flora intestinal, hoje em dia é microbiota intestinal. Se a gente não tem uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes e, pelo contrário, com o excesso daqueles alimentos que eu já falei aqui na aula de hoje, a gente também pode favorecer a uma SIBO, que é uma sigla que vem do inglês, que é Small Intestinal Bacterial Overgrowth, que traduzindo para o português, é o super crescimento bacteriano lá no intestino delgado, tá? Então, quando a gente não tem as bactérias para equilibrar esse ecossistema, essa microbiota, a gente também tem um super crescimento de bactérias que não são interessantes para nós. Por quê? Porque a nossa dieta está desequilibrada, ou porque a gente não mastigou bem, né? Então, vocês puderam ver aqui como é importante a mastigação. e isso vai causar a distensão abdominal, a flatulência, tá? Então, muitas vezes, a flatulência, a distensão abdominal está relacionada a uma má mastigação e a uma qualidade inferior da nossa alimentação, tá? O que que tudo isso vai resultar? Infelizmente, numa menor absorção de nutrientes. E aí que começam as carências nutricionais, aí que começa a cair cabelo, a unha fica quebradiça, a pele não fica viçosa, não tem brilho, a gente começa a ficar cansada, fadiga, indisposição, porque sem nutrientes a gente não faz nada. a gente precisa deles, principalmente das vitaminas, dos minerais, né? Então, gente, a gente também precisa prestar muita atenção, outro ponto aqui, são nas parasitoses. Então, de vez em quando, é interessante sim fazer exame de fezes pra ver se não tem nenhum parasita ali no teu intestino que está sugando os nutrientes ao invés de você estar aproveitando esses nutrientes pra você. Ah, então, exames de fezes exame coprológico funcional seria o ideal, tá? E aí, chegamos na desbiose. Eu preciso falar sobre desbiose que é extremamente importante estar intimamente relacionada à nossa saúde intestinal. Então, o que é a desbiose? É justamente o desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. E aí, eu vou mostrar pra vocês também uma outra figura aqui pra ficar mais ilustrativo, pra vocês entenderem do que que eu tô falando. Olha aí. Deixa eu ver se é essa. É porque tem tantas figuras que eu nem sei direito qual que é. Microbiota, doença intestinal. Vamos lá. Aqui. Achei. Olha aí, gente. A microbiota é justamente aquela foto que eu já estava mostrando, né? Que é o seguinte. São esses coleguinhas aqui, ó. Que estão nessa parte de cima da figura. Aqui é uma microbiota do lado esquerdo saudável, tá? Tá em equilíbrio. Aqui são as nossas células de defesa. É onde a gente produz as nossas células de defesa, né? As... Enfim, as células que vão proteger o nosso organismo contra possíveis invasores. vírus, protozoários, enfim, qualquer tipo de inimigo, né? Do nosso organismo. E aqui já é uma inflamação instaurada. Já é uma doença inflamatória intestinal. E a gente já tem também uma disbiose, tá? E isso vai não só prejudicar a nossa barreira imunológica. Vocês verem aqui que tá com uma complicação aqui, né? Como também todos os problemas que estão relacionados à nossa saúde intestinal. Então, eu queria que vocês entendessem que a qualidade da nossa microbiota intestinal ela está relacionada a todas as doenças. Todas. Absolutamente todas. Porque pensem aqui comigo. Se a gente não tem bactérias de qualidade no nosso intestino, como é que a gente vai absorver nutrientes, como é que a gente vai manter a nossa saúde intestinal e como é que a gente vai conseguir colocar pra dentro do organismo e absorver tudo o que ele precisa, mesmo tendo uma dieta, se a gente mudar de dieta aqui agora, de uma hora pra outra, se o nosso intestino tá completamente destruído, com uma microbiota intestinal péssima, a gente não vai conseguir ir na raiz do problema, né? Então, não adianta tomar remédio, por exemplo, os prazóis que eu falei hoje, não adianta você só tomar probiótico se você não mudar a alimentação. Porque é a alimentação que vai garantir uma microbiota saudável. E isso não vai ser rápido. Então, imagine você, durante anos e anos, praticamente a vida inteira, dependendo da pessoa com quem eu estou falando, se alimentou de forma que era desequilibrada, tinha uma alimentação desequilibrada e pobre em nutrientes. Então, você não favoreceu a sua microbiota intestinal. E aí, de uma hora pra outra, caiu a sua ficha, você tá assistindo essa minha aula aqui por isso, né? Caiu a ficha, meu Deus, eu preciso cuidar do meu intestino, eu preciso cuidar da minha saúde pela alimentação. Tenha paciência, porque não vai ser rápido. Então, é o seguinte, quais são as principais causas da desbiose? Basicamente, uma alimentação desequilibrada e pobre em nutrientes e fibras, principalmente. A falta do ácido clorídrico, então, a hipocloridria ou a acloridria, que é quando a gente realmente zera a produção de ácido clorídrico do estômago. Então, isso se deve muito aos prazóis, tá? Então, quem já tomou omeprazol, pantoprazol, osomeprazol, com certeza tem desbiose. Isso é fato. Por quê? Pensem aqui comigo. O ácido do estômago, além dele digerir as proteínas, ele também é uma barreira imunológica, porque muitas bactérias não resistem ao ácido do estômago. O ácido do estômago também é uma passagem ali, uma barreira imunológica mesmo que freia, freia os vírus, as bactérias. Então, eles morrem ali. Se você não tem ácido no estômago, eles passam, né? E aí, eles vão lá para o teu intestino, tá? As bactérias do mal, eu quero dizer. Ou, a gente pode também ter desbiose quando a gente não tem produção de saliva, quando a gente não mastiga direito, quando a gente tem algum problema que começa na função digestória, tá? Na função digestiva. Que começa na boca. Então, pode ser desde a boca até o estômago, tá? Quando a gente também tem constipação, que é a redução da motilidade gástrica, ou seja, os nossos movimentos peristálticos não estão funcionantes ou as fezes ficam presas lá no intestino durante muito tempo, isso pode favorecer a desbiose também. Por quê? Fezes que ficam presas lá no intestino durante muito tempo, elas produzem toxinas também. E aí, as pessoas começam a absorver aquelas toxinas, né? Existe aí uma recirculação de toxinas, metais pesados ou substâncias carcinógenas. Por isso que muitas pessoas hoje em dia, grande maioria das pessoas que têm intestino preso a vida inteira, têm problemas de câncer do intestino, tá? É justamente por isso. Intestino preso, as fezes ficam lá. e aí fica essa recirculação de toxinas, tá? Isso também favorece o crescimento de bactérias que não são positivas. Outro ponto que também está muito relacionado à desbiose é o estresse. Sim, pessoas muito estressadas, pessoas que têm um trabalho estressante ou uma rotina muito estressante ou trabalham demais ou se estressam demais, elas também favorecem a uma desbiose. por quê? A gente sabe que existe uma relação direta entre intestino e cérebro. Então, uma via de duas mãos é mão dupla. Tanto a gente pode ter um sinal do cérebro indo para o intestino, também temos do intestino vindo para o cérebro. Então, uma via de duas mãos. Se você está estressado, isso vai refletir lá no teu intestino. E se você não está bem do intestino, isso vai refletir na sua saúde mental. Sim. Então, eu já vou falar melhor sobre isso. Então, o que acontece? Quando existe algum problema, alguma desbiose instalada mesmo no intestino, existe uma produção exacerbada de LPS, que são os lipopolisacarídeos produzidos pelas bactérias gram-negativas, que são as bactérias do mal. Isso vai favorecer a uma inflamação intestinal. E aí, gente, isso também está relacionado com o eixo fome e saciedade. Então, quem tem desbiose, muito provavelmente, não tem essa sensação de fome e saciedade regulada. Vai sentir mais fome e menos saciedade. Então, quem tem a microbiota bonitinha, vai sentir mais saciedade e menos fome. Ou seja, vai comer menos e não vai engordar. Então, a gente também pode relacionar a desbiose com excesso de peso. Outro fator que pode favorecer a desbiose é o excesso abusivo de medicamentos. Pensem que excesso de aditivos químicos, de produtos químicos de modo geral, que não são naturais, isso vai favorecer a um desequilíbrio da nossa microbiota intestinal, ou seja, a desbiose. Tá bom? E aí, consequentemente, teremos deficiências nutricionais, né? Deficiência de vitamina, deficiência de mineral, de compostos bioativos. Aí é um prato cheio para aparecer uma doença crônica. Tá bom? Então, algumas dicas, né? Que eu já vou dar, o tratamento eu já vou falar logo mais, mas é importante a gente mastigar muito bem e não comer muito tarde, não jantar muito tarde, tá? Porque a gente precisa que esse alimento ele percorra no nosso intestino de modo que não fique lá parado muito tempo e à noite nossos movimentos peristálticos, né? Esses movimentos do intestino eles estão mais lentificados porque a noite não é pra pra gente comer, é pra gente destoxificar, pra gente produzir neurotransmissores, enzimas, hormônios e tudo mais. E aí, depois que passou pelo intestino delgado, a gente chega no intestino grosso, tá? Então, o intestino grosso, gente, ele é responsável basicamente pela absorção de água. Simplesmente. A água e alguns eletrólitos, né? Que são alguns minerais como o sódio, o cloro e é lá no intestino que a gente forma o bolo fecal, tá? Então, o que que pode alterar, né? O que que pode prejudicar esse intestino a funcionar? Eu vou mostrar agora pra vocês uma figura que é muito interessante, que vocês precisam ver e eu quero que vocês julguem aí cada um no seu quadrado claramente como que está as suas fezes, que estágio, que tipo, existe essa escala que se chama escala de Bristol, tá? Que é uma escala onde a gente no consultório mostra pro paciente, pede pra ele classificar como estão as fezes dele. O ideal seria que estivesse no tipo 4, que são em formatos de banana lisa e que afundam na água, né? Esse seria o formato mais saudável, isso quer dizer que o seu funcionamento intestinal está legal. Pra cima já quer dizer que está faltando água nessa alimentação e pra baixo pode ser algumas doenças intestinais já, né? Já é um aspecto mais diarreico, já é uma fezes mais soltas, né? E isso também pode ser um sinal de qualquer problema intestinal, tá? Então, a frequência evacuatória ela é muito importante pra gente diagnosticar doenças intestinais. Então, olhem pro cocô de vocês, vejam, analisem, tenham ele como a principal referência, né? Que você, diária da saúde gastrointestinal de vocês, tá bom? É muito importante a gente analisar o cocô. E aí, gente, é o seguinte, aí terminando, né? Depois do intestino grosso vem o ânus que pode apresentar alguns problemas como hemorroidas e fissuras anais. E se apresenta é porque também tem algo errado, tá? Então, dito tudo isso, eu gostaria que vocês acompanhassem agora essa figura aqui, porque, como eu disse, né, pra vocês que é importante a relação do eixo intestino-cérebro, ou seja, a relação do nosso intestino com o nosso cérebro, eu queria que vocês entendessem que no intestino nós produzimos neurotransmissores, hormônios, metabólitos de bactérias, que é aquela LPS, lipopolis saccharides, que eu já falei aqui, células de defesa, e agora eu vou mostrar outra figura pra vocês entenderem, relacionarem, né, o nosso sistema imunológico a essas células de defesa, então vejam essa figura que interessante, olha aí, essa figura, gente, mostra como é importante que a gente tenha uma dieta saudável, que era justamente o que eu tava explicando quando eu falei sobre as doenças autoimunes, então aqui eles usaram um estudo, tá, publicado na Nature, que é uma revista super conceituada, de uma dieta mediterrânea, tá, então a dieta, ó, os nossos amigos portugueses aí estão bem, viu, estão bem, porque eles estão com a dieta mediterrânea facinho aí, né, então uma dieta rica em frutas, em vegetais, em cereais integrais, e peixes e frutos do mar, basicamente, então isso favorece a uma microbiota intestinal saudável, que vai também contribuir para uma barreira, né, intestinal, então a nossa permeabilidade intestinal fica íntegra, consequentemente, a função imunológica, ou seja, a tolerância imunológica, ela está em equilíbrio, já se você tem uma dieta ocidental, que é como chamamos na nutrição, rica em carne vermelha, em comidas processadas, em açúcar refinado e gordura saturada, que são os fast foods, que são as comidas ultraprocessadas e tudo mais, a gente vai favorecer o aparecimento da disbiose, e aí, consequentemente, a gente perde a nossa barreira imunológica, ou seja, começa a haver aqui uma permeabilidade intestinal, e aí a função imunológica também está prejudicada. Então, isso é comprovado cientificamente, tudo que eu estou falando aqui é baseado em estudo científico e é de extrema importância. Então, as células de defesa, elas são, sim, produzidas lá no nosso intestino e a gente, por isso que a gente precisa cuidar tão bem da nossa saúde intestinal, tá? Então, quem tem alergias, doença, tiroidite de Hashimoto e doenças autoimune, muito provavelmente você precisa cuidar bem melhor do teu intestino do que você vem cuidando até aqui, tá? Lá no nosso intestino, a gente também produz enzimas, sim, enzimas tão importantes para a nossa digestão, como sais biliares, né, que vem, na verdade, ali, do fígado, é depositado na, ai, gente, esqueci o nome, que todo mundo tira a vesícula biliar, lembrei. Então, vem, é depositado na vesícula biliar e ali na vesícula ela solta, quando a gente come, a vesícula mesmo solta um pouquinho dessas enzimas digestivas, né, dos sais biliares, lá no nosso intestino delgado. E isso é que vai favorecer a digestão de gorduras, a digestão de carboidratos, tá? Então, quando a gente não tem uma produção efetiva desses sais biliares, a gente altera os receptores que controlam a inflamação e também a termogênese, que é a queima de gordura, né, e a conservação do calor humano. Então, olha quantas funções dependem da nossa saúde gastrointestinal. Se a gente também, né, além de toda essa produção intestinal, a gente também pode relacionar a nossa saúde intestinal com a nossa energia, com a nossa disposição, né, então, o cansaço, a fadiga, muitas vezes, ela vem pela falta de nutrientes, né, principalmente nutrientes do complexo B, que estão presentes nos cereais integrais, nas leguminosas. Então, se você tem um problema de absorção, você vai ter muitos sintomas, não só cansaço, fadiga, mas queda de cabelo, o cabelo quebradiço, sem brilho, pele também que não tá muito legal, mancha na unha, ou descamação da unha, enfim. E isso também pode favorecer a um distúrbio tireoideano, porque a gente não vai absorver o iodo, que é o principal mineral responsável pela nossa saúde tireoideana, tá? Por isso que muitas vezes as pessoas que têm problema intestinal têm o hipotiroidismo. Além disso, temos, olha, o intestino é responsável pela absorção, ou seja, pela utilização adequada dessa energia que a gente consumiu pela alimentação, de todos os nutrientes que estão lá, e pela formação muscular. Então, muitas vezes, a pessoa não consegue ganhar massa magra, que é o músculo, porque não tá conseguindo absorver os nutrientes adequadamente, né? E pasmem, a qualidade do nosso sono também está diretamente relacionada à nossa saúde intestinal. Então, se você não consegue dormir direito, se você acorda muitas vezes à noite, se você não consegue dormir muitas horas por noite, se você tem insônia, pode estar relacionado ao intestino, porque o nosso intestino é responsável por produção são de neurotransmissores, que sim, são lá no intestino e que necessitam de nutrientes para serem produzidos. Além disso, a gente também pode atribuir problemas, né? De saúde mental, ou desequilíbrio emocional, como ansiedade, né? como a depressão mesmo, vários problemas de distúrbio emocional e mental, a saúde intestinal, porque se a gente não produz os neurotransmissores que vão sinalizar para o nosso cérebro que está tudo bem, os neurotransmissores que, primeiro, da alegria, do prazer, do sono, a gente não vai ter saúde mental, né? Então, lembram que eu falei do eixo intestino-cérebro? É uma via de duas mãos, o que a gente produz lá no intestino também vai parar no nosso cérebro. Pensem nisso. Então, vamos ao tratamento? Anotem aí agora o tratamento, tá? Por quê? Porque agora é a hora que vocês vão colocar isso na prática. Entendido tudo que acontece no teu intestino, no seu sistema gastrointestinal, que é muito importante vocês saberem de tudo isso, agora vamos à prática, né? Então, primeiro de tudo, a gente precisa limpar o terreno, a gente precisa desinflamar o teu intestino, regularizar a sua microbiota. Então, pra isso, primeiro de tudo, a gente precisa remover as substâncias tóxicas, que são os xenobióticos. Qualquer tipo de corante, adoçante, qualquer tipo de aditivo químico alimentar ou até mesmo os plásticos, então, garrafinha de água plástica, utensílios plásticos, tá? Tudo isso vai pela alimentação e vai para lá no seu intestino. Alimentos pró-inflamatórios vão ter que retirar, sim. Então, açúcar, gordura saturada, que é fritura e gorduras de carnes gordas, né? Tipo bacon, embutidos e etc. Excesso de alérgenos alimentares, então, o trigo, que é o principal, a principal fonte do glúten, o leite e seus derivados e também algum ou outro alimento que você particularmente tem alergia. Então, isso precisa avaliar, tá? Existem inúmeros testes de alergia aí hoje em dia para você identificar qual alimento você tem alergia, tá? Depois a gente precisa reparar a mucosa. Como é que a gente faz isso? Com alimentação saudável, uma alimentação rica em nutrientes. Então, uma alimentação rica em frutas, legumes, verduras, cereais integrais, oleaginosas, leguminosas, tá? Além de tudo isso, é importante em alguns casos, né? Dependendo da doença, do estágio, usar o probiótico, que é a bactéria do bem propriamente dita como forma de suplemento alimentar. Isso a gente vai ajudar a recolonizar o nosso intestino com as bactérias do bem, tá? E aí, gente, é fundamental também, nesse tratamento, reequilibrar os hábitos de vida. Então, ter hábitos de vida saudáveis, dormir bem, praticar exercício físico, ter uma saúde emocional boa, não ser estressado, praticar, de repente, uma meditação ou um hobby, algo que te dê prazer pra você relaxar, tá? Cuidado emocional é muito importante, tá bom? E também, depois, depois não, durante, sempre ter o acompanhamento de um profissional nutricionista e de um médico, se for o caso, tá bom? Então, quando a gente exclui, né, esse excesso de gordura, de proteína animal, bebidas estimulantes, carboidratos refinados, açúcar, para de tomar líquidos durante a refeição, começa a mastigar melhor os alimentos, presta atenção no que você tá comendo, mastiga bem, retira os alérgicos alimentares, retira os alimentos ultraprocessados, que são cheios de aditivos químicos, e também, aumenta a quantidade de fibras e de alimentos in natura, a gente já começa. Esse é o tratamento, esse é o principal tratamento, mais do que probiótico, mais do que tomar remédio, a base de qualquer tratamento é a alimentação, tá? Então, outro ponto importantíssimo do tratamento, a adequada ingestão de água. Quanto de água você está bebendo por dia? É 30 ml de água por quilo de peso. Então, no mínimo aí, 2 litros de água por dia, no mínimo, tá? Água, água é água, não é suco, não é vitamina, não é refrigerante, não é suquinho de caixinha, é água, tá? E aí, quando você passa a mastigar mais, comer mais devagar, né? Isso também não vai, você não vai estar engolindo macromoléculas e facilitando todo esse processo que eu acabei de explicar pra vocês. Também não façam longos períodos de jejum e grandes volumes por refeição. Menor volume, porém, mais espaçado ao longo do dia, tá bom? Pode fazer até 6 refeições diárias, se for o caso. Nunca usem laxante, isso causa dependência, vai prejudicar a motilidade gástrica, vai destruir células lá do intestino, do epitelio intestinal, enfim, vai mudar a absorção intestinal, vai prejudicar a secreção de enzimas, não façam isso, tá? É a alimentação que a gente tem que priorizar. E a hidratação, que é o consumo de água, tá? Então, alguns nutrientes, alguns alimentos que são interessantes a gente associar para ter mais saúde intestinal é o magnésio. Magnésio, ele é um mineral que ele é um relaxante muscular, né? Então, a gente, para quem tem constipação, principalmente, né? A gente, comer alimentos fonte de magnésio. Então, o chocolate, acima de 70% de cacau, é interessante. As folhas verdes escuras são ricas em magnésio, tá? Isso vai também ajudar a controlar a ansiedade. Bom, o gengibre, o gengibre é um alimento super anti-inflamatório, tá? Ele vai diminuir as citocinas anti-inflamatórias e vai aumentar a motilidade gástrica, reduzindo os gases e para quem tem constipação. Quem tem diarreia, né? O problema é o oposto, que não é constipado, aí pode comer, mas não exagera, tá bom? Hortelã, hortelã também, fazer o chá de hortelã ou usar o hortelã na culinária é muito interessante, porque também vai diminuir a inflamação e vai regular a produção de estamina, porque muitas vezes as pessoas que têm gastrite e refluxo, isso é uma consequência dessa produção exacerbada de estamina, que na verdade é uma alergia alimentar. Então, você precisa detectar se você tem alguma alergia alimentar. Quem aí sofre de refluxo e gastrite há muito tempo e não consegue se livrar, precisa ver se tem alguma alergia alimentar. e o hortelã vai ajudar a regularizar essa produção estamínica, tá? De estamina que é resultante de alergias. Mas, o hortelã pode facilitar o refluxo, tá? Porque, infelizmente, o hortelã, ele promove o relaxamento do esfíncter esofagiano, que é justamente aquele anel que fica entre o esôfago e o estômago, tá? Então, para quem tem refluxo, o chá de hortelã ou hortelã propriamente dito é em excesso, não é interessante. Alecrim, alecrim é um ótimo amigo da digestão, do processo digestivo. Então, alecrim na comida, chá de alecrim também é muito bem-vindo, boldo também para facilitar. Tudo que é amargo vai ajudar muito na produção enzimática. Então, o chá de boldo, né? que é uma erva bem amarga, vai ajudar e muito na questão não só do fígado, como a gente já sabe, né? Mas também na produção das nossas enzimas digestivas. A erva doce, também conhecida como funcho, ela também é muito interessante para melhorar a função gástrica, gastrointestinal de modo geral, tá? Cúrcuma, né, gente? Acho que todas as aulas eu vou falar da cúrcuma. A cúrcuma é um alimento anti-inflamatório poderosíssimo. Então, onde você puder usar a cúrcuma, use. Vitamina B tem que estar em dia, principalmente quem já tem alguma doença autoimune, né, o hipotireoidismo, alergias em excesso, é importantíssimo isso. Farelo de aveia, porque tem as vitaminas do complexo B, ajuda no funcionamento intestinal. Então, quem tem constipação só não pode esquecer de beber água, tá? Porque não adianta se entupir de semente de chia, de linhaça, de aveia e não beber água, senão vai piorar até, vai até ressecar suas fezes mais ainda, tá bom? Então, qual que deve ser o nosso foco? Diminuir os excessos, excesso de tudo, álcool, alimentação pró-inflamatória, medicamentos, tabagismo, quem é fumante, estresse, né, aumentar os alimentos saudáveis, ter uma vida menos estressante, exercício físico e uma boa hidratação. E aí, pra quem tem problema de síndrome do intestino irritável, né, existe um protocolo que se chama Low FODMAPS ou Baixo Teor de FODMAPS. Os FODMAPS, o que que são os FODMAPS, né? Em inglês, né, essa sigla que é F-O-D-E-M-A-P, significa fermentable, oligosacarides, dissacarides e monossacarides e polioides. Então, são fibras altamente fermentáveis, então, carboidratos, né, fibras de carboidratos altamente fermentáveis que vão ser muito fermentadas pelas bactérias do intestino e elas não vão ser digeridas lá no nosso gastro, no nosso intestino, né, no nosso sistema gastrointestinal. Então, isso vai provocar muita diarreia, muita flatulência, muitos gases, distensão abdominal, então, aquela história que você come, aí você tem que abrir um botão da calça, sabe, de tão inchada que fica a sua barriga, isso é distensão abdominal. Dores, então, quem tem síndrome do intestino irritável precisa sentir dor. Ah, se você não sente dor, não é síndrome do intestino irritável, tem cólicas intestinais e abdominais, tá? Então, esse protocolo, ele deve ser feito sob supervisão de um profissional nutricionista ou médico, é uma dieta extremamente restritiva, portanto, não é um estilo de vida, tá? É uma dieta, é um protocolo que deve ser feito por, no máximo, seis semanas, de quatro a seis semanas, esse é o período, e aí precisa ter esse acompanhamento para saber como fazer a reintrodução nos alimentos, porque, como eu disse, não é estilo de vida, é um protocolo que você faz para diminuir a inflamação intestinal e para a gente tentar solucionar todos esses sintomas de quem tem síndrome do intestino irritável. Então, quando a gente diminui esse carboidrato altamente fermentável lá no intestino, a gente também favorece a enzima que digere os alimentos, então a gente começa a ter uma melhora. Agora, prestem atenção em um detalhe, né? A gente precisa reintroduzir esses alimentos depois, como eu disse, é só de quatro a seis semanas. Quem é meu aluno, tem o protocolo de low foodmaps lá na plataforma do curso, tudo muito bem explicadinho, além das aulas, né? Tem também esse protocolo para poder seguir. Sempre com a minha orientação, sempre que tiver dúvida, vai me mandar e-mail para o nosso e-mail de alunos, tá? Porque não deve ser feito por conta própria, ninguém deve fazer protocolo de low foodmaps ou de baixo teor de foodmaps sozinho, tá entendido? Porque é uma dieta extremamente restritiva, inclusive pode ter até deficiência nutricional, se você fizer por longos períodos, tá bom? Então, o que que acontece? Quando você tá com a síndrome de intestino irritável, muitas vezes você nem absorve os nutrientes, porque já tá tão danificada a parede do intestino, que ela já não absorve mais nada. E isso, a sensação que a pessoa que tem a síndrome de intestino irritável tem é que tudo fermenta, tudo empaixa, tudo dá gases, tudo irrita, né? Então, a gente precisa reconstruir o intestino, desinflamar primeiro, pra depois introduzir aos poucos. Então, algumas orientações pra gente já terminar a nossa aula, pra auxiliar nesse tratamento específico da síndrome de intestino irritável. Refeições em pequeno volume, bem fracionadas, como eu disse, até seis refeições por dia é interessante. Isso vai evitar o desconforto causado pelas grandes refeições. Incluir alimentos ricos em ômega 3, então a sardinha, a linhaça, a grião, espinafre, salmão. Muitas vezes é interessante a suplementação com ômega 3, sempre com uma recomendação nutricional, não é qualquer ômega 3 que tá no mercado que é bom, tá? E consumir alimentos fontes de vitamina A, porque a vitamina A também é um antioxidante poderosíssimo, então todos os alimentos de cor laranja, cenoura, abóbora, tem muitos alimentos ricos em vitamina A. A vitamina B também precisa estar em dia, se for o caso, também é necessária uma suplementação nutricional de vitamina B. A vitamina E, que é um antioxidante incrível, que tá presente nos vegetais de folha verde, verdes escuras, no abacate, nas oleaginosas, nas sementes, é de extrema importância, porque são potentes antioxidantes, e isso também vai favorecer a gente a desinflamar esse intestino, tá? As frutas vermelhas também são interessantes, tudo que tem cor mais escura é porque tem bastante antioxidante, tá? Bom, gente, mesma coisa, evitar alimentos extremamente gordurosos, dar preferência ao azeite de oliva no preparo dos alimentos, evitar os alimentos ricos em açúcar, em sódio, então, enlatados, biscoitos, molhos, temperos prontos, aqueles cubinhos de tempero, ou saquinho, sachezinho de tempero, nem pensar, tá? Aquilo lá é veneno, tá bom? E excesso de pimenta, né, de condimentos, molho inglês, ou aquele shoyu, cheio de açúcar, cheio de glutamato monossódico, também não é interessante, o molho de soja, tá bom? Bom, finalizei a nossa aula, eu espero, ah, eu só queria mostrar mais uma figura aqui pra vocês, olha, só pra gente terminar a nossa aula, fechar com chave de ouro, olha que bonitinho, gente, esse, olha, esse estudo científico, ah, eu sou suspeita, porque profissional da saúde é assim mesmo, viu, gente, ó, aqui tem uma dieta com baixa quantidade de proteína animal, né, na verdade, de gordura animal e proteína animal, mas rica em fibras, né, de plantas ou em plantas, então, o que a gente vai cultivar com isso lá no nosso intestino é uma microbiota saudável, e olha aqui a frequência aqui no meio, ó, a frequência de evacuação, olha que bonitinho, aqui em cima tá escrito é, a, a, semanalmente, né, a frequência de deficação semanal, então, aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias a pessoa foi no banheiro, isso foi comprovado cientificamente, tá, e aqui, em comparação do lado direito, uma dieta, né, que é rica aí, em fast food, uma dieta com caráter, é, mais ocidental, né, que tem bastante gordura animal, proteína animal, carboidratos simples, né, olha aí, batatinha frita, o hambúrguer, o refrigerante, né, olha as bactérias, olha tudo que a gente gera quando a gente come, as bactérias intestinais não tão legais, e aí, isso vai ter um reflexo lá na nossa saúde, pasmem vocês, no nosso controle do açúcar no sangue, então, quem tem diabetes aí, ou resistência à insulina, né, isso vai tá diretamente relacionado com a sua microbiota também, ou também, né, o, como você vai aproveitar a energia que você tá consumindo, e o mais engraçado, o mais curioso de tudo, é a frequência evacuatória, enquanto o carinha aqui do lado esquerdo foi todos os dias no banheiro, o do lado direito foi só duas vezes na semana, e isso foi comprovado cientificamente. A ciência é linda, né, gente, eu sou suspeita pra falar, porque eu sou profissional da saúde, então a gente fala o que a gente realmente vê por aí, o que a gente realmente acredita, né, então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, agora eu vou continuar aqui com os meus alunos, pra eles fazerem as perguntas, e é isso, semana que vem tem mais, um beijo. Talvez já foram respondidas, né, eu só quero agradecer mesmo, e corroborar com o que você disse, porque tudo que você falou, eu vivi na prática com a minha mãe, a minha mãe faleceu de câncer no intestino, né, e aquela figurinha que você mostrou, que as fezes são problemáticas, era o que a gente passou a vida toda, tentando descobrir por que que ela tinha aquele tipo de coisa, prendia, 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 aquelas bolas, soltava de uma vez, era a vida toda, aí era alergia a isso, os médicos achavam, ah, alergia a frango, alergia não sei o que, alergia não sei o que, não resolvia. Conclusão, a gente fez colonoscopia, não dava nada, Graças a Deus, assim, não foi tão invasivo, que ele apareceu, ele foi realmente ser descoberto, ela já tinha 91 anos, mas ela passou a vida toda sofrendo desse problema aí de... Como é que era o hábito alimentar dela? Era tudo que você falou que não é bom, é o antigo, entendeu? É muito pão, muito leite, que a gente tinha aquela ideia de que leite tem que ter, porque leite é cálcio, criança precisa de leite, adulto precisa de... Carne, né, Socorro? Nossa, carne, gordura, entendeu? Então, assim, ainda houve muita generosidade, a vida ainda foi muito generosa com ela, que ela não sofreu, ela sofreu no sentido de não ter esse problema, que era dores, aí quando vinha, vinha daquele jeito, muito forte, tipo diarreia, sofreu assim, dessa forma, mas no final, já com 91 anos, que a gente conseguiu descobrir, porque realmente fechou, fechou e no exame... O diagnóstico, né? O diagnóstico foi descoberto, então ela... Foi isso, quer dizer, foi, na verdade, foi até um erro médico, médico, né? Porque ela foi em vários médicos, fez vários exames, ninguém descobriu o que era, mas não conseguia descobrir, entendeu? Tadinha. E era exatamente um câncer instalado, um tumor instalado ali... Costipada ela era, ou tinha problema intestinal, você falou. Demais, demais. Então, quando eu vi você falar na sua aula, hoje, foi assim, você relatou tudo, foi exatamente isso, entendeu? É esclarecedor, né? Esclarecedor. E é como você fala, a ciência é... Exata. Exata. É isso mesmo, é o que acontece. Então, a gente tem que observar muito o nosso intestino, exatamente. Se eu soubesse de tudo isso que você me falou, hoje, e depois também, quando aconteceu com ela, que eu fui ver, às vezes eu vi palestras sobre isso, era tudo o que ela sentia. se eu soubesse disso, sabe, na época, a gente nunca pôde imaginar que poderia ser isso. Teria que ter cuidado, né, antes do tomar, fechar realmente o intestino, né? Por isso que é importante a gente... Eu me sinto muito honrada, né, de poder passar esse tipo de informação para vocês, porque é muito importante que a gente saiba o que acontece dentro do nosso organismo para poder tratar de forma adequada, né? Porque muitas vezes, infelizmente, o médico não vai achar nada concreto para passar uma medicação, às vezes, realmente é a alimentação que tem que ser... errada, né? Era por aí, né? Era por aí a... Talvez até no início ela nem tivesse ainda o câncer, ele foi desenvolvendo ao longo dos anos de alimentação errada, que era a nossa alimentação antiga, né? Que tinha que comer pão, você falou, pão, café da manhã tem que ter pão, tem que ter manteiga, tem que ter... Ela existiu toda, né? E hoje a gente já... Eu já tomo muito cuidado, graças a Deus, assim, sabe? Que bom você estar bem. Eu já me cuido muito nesse sentido, né? E agora estou me cuidando. Mas, assim, foi muito bom, muito esclarecedor. E uma das coisas que eu ia perguntar, eu fiquei feliz de uma coisa que me incomodava, que eu produzo muita... Quando eu converso com as pessoas, infelizmente, né, Karina, nem todo mundo está aberto para... Tem pessoas que falam, não, isso é coisa besteira, isso, né? Aí eu paro. Mas tem pessoas que, assim, que gostam muito de conversar e eu passo dos ensinamentos, passo as informações, olha o que está ali. E aí já está tendo pessoas também, assim, que muito, assim, querem até entrar no curso e tudo mais. Olha! O mais lindo disso tudo é que vocês se tornam replicadoras desse conhecimento. Porque eles estão... Se eu estivesse aí formando vários soldadinhos aí do nosso exército para mudar mesmo a saúde do planeta, porque as pessoas não têm acesso a essa informação, né? Isso. E aí, quando a gente fala para nós, que somos profissionais da saúde, é meio óbvio. E digo mais, nem sempre, né? Nem são todos os profissionais da saúde que têm essa clareza. Mas quando a gente repara que a alimentação deve ser a base de qualquer tratamento, para a gente ter saúde de um modo geral, aí tudo muda, né? A nossa vida muda. Então, é muito importante que vocês plantem a sementinha aí na... Mas, assim, duas perguntas básicas que eu acho que você já até respondeu que eu ia perguntar que o meu malheiro tem... Seguinte, probiótico, quando a gente fala probiótico, a gente está falando sobre um suplemento alimentar. Então, provavelmente, vai ser um sachê ou uma cápsula. Isso por quê? O suplemento, a gente consegue medir a quantidade de cepas das bactérias, escolher as cepas e a quantidade de micro-organismos, a quantidade de bactérias por cepa. Então, quando a gente prescreve, né? O nutricionista, o médico, prescreve um probiótico, a gente escolhe aqueles que a gente avalia que são os melhores. Você perguntou sobre o kefir e a kombucha. São alimentos probióticos, porém, não são suplementos. Então, não vão fazer os mesmos efeitos que é um suplemento nutricional, tá? Mas, o consumo de kefir e kombucha durante o dia-a-dia, né? Assim, um uso contínuo, ele tem os seus benefícios, ele é positivo, porque ele também vai ter ali bactérias benéficas para o nosso intestino. Mas ele não vai ter o mesmo poder que um probiótico, que um suplemento nutricional, tá? Então, o kefir, a gente não consegue controlar a quantidade. Não vou poder te dizer, ah, faz um copo de água por dia ou a kombucha, 200 ml por dia. Não sabe por quê? Porque a gente, durante a produção, cada pessoa ou cada marca de kombucha vai ter um processo diferente, vai usar um açúcar diferente, vai deixar fermentar por mais ou menos tempo, vai fazer mais concentrado ou mais diluído. Então, isso vai depender muito do teu paladar, do que você tolera. Claro que, quanto mais fermentado, ou seja, quanto mais azedinho, melhor, porque daí tem menos açúcar, então tem menos carboidrato, né? Açúcar nunca é muito interessante, mas a gente pode sim usar as bebidas probióticas, que nesse caso a gente está falando do kefir e da kombucha, como fonte, sim, de bactérias benéficas para o intestino.